O conflito entre Israel e Hamas chega ao 20º dia sem solução no horizonte. Os mortos por bombardeios na faixa de Gaza passam dos 6 mil e não há sinal claro de libertação dos cerca de 200 reféns mantidos pelo Hamas nos territórios palestinos. O chefe da equipe da TV árabe, Al Jazeera, o jornalista Wael Dardou, dava suporte ao repórter da emissora numa transmissão ao vivo quando foi avisado que a mulher, o filho, a filha e um neto tinham morrido num bombardeio israelense. Foi um ataque contra um campo de refugiados. A família dele se abrigou lá, seguindo a orientação do próprio exército de Israel, sob o argumento de que, mais ao sul, a população da faixa de Gaza estaria segura. Mas, nas últimas 24 horas, foram mais de 250 bombardeios lançados indiscriminadamente. O porta-voz do exército israelense confirmou que já há tropas em Gaza, ainda em pequeno número, preparando a entrada de um contingente maior de soldados. Manifestantes ao redor do mundo pedem o fim da violência. Em Madrid, estudantes denunciaram a ocupação israelense e criticaram os ataques à faixa de Gaza, dizendo que bombardear crianças não é autodefesa. No Líbano, o protesto foi em frente à sede das Nações Unidas, na capital, Beirute. Em Paris, a comunidade judaica usou carrinhos de bebês com fotos das crianças mortas e as mantidas reféns pelo Hamas, que foram sequestradas, em 7 de outubro, dia do ataque do grupo em Israel. Em Tel Aviv, amigos e familiares também pediram a libertação dos reféns. Num dos cartazes, há mensagens sobre 12 pessoas da mesma família que estão em cativeiro. Em Lima, no Peru, a mobilização foi na porta da embaixada israelense, para pedir a entrada da ajuda humanitária em Gaza. Em Nova Iorque, o Conselho de Segurança da ONU se articula para votar o quinto texto sobre o conflito. Há consenso sobre a necessidade de liberar a ajuda humanitária na faixa de Gaza. Mas a votação emperra, porque o Washington é contra o cessar-fogo imediato e exige que conste no documento o direito de autodefesa só de Israel. Em meio ao conflito que tem ocupado a maior parte dos debates no Conselho de Segurança, o secretário-geral António Guterres também denunciou a violência contra a mulher em várias partes do mundo. A população feminina é vítima de toda sorte de brutalidade, além de o abuso sexual ser usado como arma de guerra.